Vocês sabem que eu amo pensar e eu penso o tempo inteiro e eu gosto de fazer você pensar, então se prepara que lá vem um vídeo, textão, reflexão pra você aqui. Eu faço muito autoanálises sempre e aí eu comecei a me perguntar, será que eu vivo a minha vida de modo intenso? E sendo muito vulnerável com você, eu queria viver a minha vida muito mais intensamente do que eu vivo hoje. Eu queria poder dormir a hora mais cedo pra eu conseguir acordar cedo, porque eu amo acordar cedo e aproveitar o dia. E se você é uma pessoa noturna e pra você aproveitar a vida é trocar o dia pela noite, não tem problema, você não precisa ser como eu, você tem o seu jeito de funcionar. Mas quanto tempo eu tenho gastado com o que realmente importa? Gastado com as pessoas, gastado com livros, gastado em fazer coisas que eu gosto e que me fazem feliz. Quanto tempo eu tenho investido em aprender coisas, sei lá, um instrumento, me aprofundar num instrumento. Quão profunda e intensa eu tenho sido no meu relacionamento com o Senhor, quão profunda e intensa eu tenho sido na vida, sabe? Eu acho que o problema da nossa geração é que nós estamos constantemente cansados e eu entendo, porque eu faço parte dessa geração. E sim, nós somos constantemente cansados pelo tanto de informação e pressão na sociedade, às vezes em casa, no trabalho, na faculdade que a gente recebe. São muitos estímulos. É sério, a gente precisa aprender a aprimorar o filtro. O que é aprimorar o filtro? É você deixar ficar e permanecer aquilo que realmente de fato importa. E hoje eu acordei me fazendo essa pergunta, será que eu sou intensa? Eu tenho sido intensa na minha vida? Intensa nos meus relacionamentos, sabe? Eu gosto disso. E não é por causa de uma pressão, tipo, você precisa ser produtivo, você precisa ser uma pessoa que produz coisas e faz coisas, e você precisa ser uma super mulher que trabalha, estuda. Não é por isso, mas eu gosto de me sentir útil, eu acredito que o ser humano gosta de se sentir útil e fazer alguma coisa pro mundo, sabe? Eu não tô falando em você ser intenso em viver a sua vida passageira aqui, intenso em investir o seu esforço, o seu coração e a sua paciência em comprar coisas e cultivar coisas. Você sabe que eu não tô falando disso, eu tô falando de você ser intenso quando você tira um tempo pra passar com seus pais, sabe? Deixar o seu celular de lado e ouvir o que eles têm pra te dizer, sabe? É desse tipo de coisa. Ser intenso é estar presente, ser intenso é você se entregar pra isso que você tá pondo o seu ser, sabe? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Eu sei que as redes sociais, elas são muito importantes pra minha geração, mas elas também são uma grande doença, porque elas roubam muito tempo de quem nós somos, elas roubam às vezes a nossa energia em construir um personagem que não existe. E cara, eu vou ser muito sincera com vocês, eu só continuo na internet fazendo o que eu tô fazendo, porque eu sei como o meu mundo funciona, como os jovens da minha geração, os adultos da minha geração funcionam. E eles demandam muito tempo nas redes sociais e eu sei que dependendo, se eu não estiver aqui, se outras pessoas que também fazem o que eu faço e não estiverem aqui, as pessoas vão acabar consumindo coisas que não vão edificar elas, não vão fazê-las pensar, porque é isso que a gente tem menos feito, a gente não tem pensado. E eu só continuo aqui, porque se eu não tiver, quem vai estar, sabe? Eu sinto realmente que o senhor me levantou pra estar no meio da internet pra fazer o que eu tenho feito. E se ele me impedisse, de verdade, a qualquer momento, Roberta, bom trabalho, acabamos por aqui, larga o vídeo, larga as redes sociais, larga o Instagram, larga o Twitter, larga tudo, e vamos viver num mosteiro, e você, eu falava, senhor, ainda bem que você pediu, eu estava só esperando. Mas não é isso o que ele tem feito. E eu estou aqui como essa representante pra te convidar a sair um pouco desse lugar, sabe? Sair do YouTube, sair do Instagram, sair do Twitter, gasta tempo com a sua vida, gasta tempo com os seus pais. Cara, esses pais não vão estar aí pra sempre. Quando eu me pego pensando, às vezes eu estou com os meus pais, eu falo assim, cara, vocês não vão estar aqui pra sempre, vocês não vão me ver mais todos os dias. Vai chegar um dia que nós não vamos nos ver todos os dias, eu vou ver outras pessoas todos os dias. Nem sempre as amizades que você faz também vão ser eternas, e o quanto você aproveita do tempo que você passa com as pessoas que estão agora na estação da sua vida. Sabe, seja intenso nessas coisas. A vida é bonita, e ela só não é bonita se a gente vive num quarto escuro, trancado, fazendo nada e vendo ela passar. Ai de mim ver a minha vida passar e não ver ver ela. É sério, eu tenho me sentido de fato provocada. O senhor já falou com isso, já tem uns meses comigo, mas eu me sinto provocada. Tipo, garota, levanta dessa cadeira, sabe? Vai, senta, simplesmente senta. Aqui tem uma vista muito linda aqui em casa. Senta na pedra e fica olhando essa vista. Sem ter tempo pra sair dali da presença de Deus. De simplesmente contemplar a beleza de Deus na criação. Levanta, vai fazer um exercício, cuida do seu corpo. Eu tô sem conseguir andar, porque eu tava na academia e fiz uns exercícios horríveis. Mas cara, sabe que eu gosto de sentir essa dor de musculação? Porque eu sinto que eu tô viva, eu sinto que eu tô me movimentando. E quanto mais parado você ficar, mais parado você vai ficar. E esses são os momentos que você precisa de fato pisar em você mesmo. Se levantar e dizer, não cara, vem aqui. Vou te levar cativo a fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E acho que é isso. Eu botei pra fora algumas das coisas que eu tenho pensado muito. Espero que tenha edificado você. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!